Concurso Core Rio de Janeiro, edital 2024, assistente administrativo, dicas, mais a pochila, download, centro de um like, ative as notificações, chega a mais. Pessoal, o Concurso Core Rio teve aí o edital divulgado, a banca, organizadora Banca Quadrics, a prova, a Banca Quadrics tem como, de costume, né, também, aplicar provas no modelo de certo ou errado, mas essa prova aqui vai ser por alternativas, vai ser por alternativas, e você que vai fazer pra assistente administrativo, assim, uma ótima escolha que você fez, aí você vai falar assim, poxa, mas vi lá o número de vagas imediato, será que vale a pena mesmo? Vai, pessoal, se você tem que pensar fora da caixinha pra fazer essas provas. Olha só, o ano de 2024, tivemos excelentes concursos, ó, o Concurso Unificado Nacional, o TSE Unificado, o Concurso Correios, também, né, então, pessoal, a galera que vai fazer o CORE, esse pessoal, é o pessoal que já fica nas cabeças, já passa nas provas, o pessoal que já tem conhecimento saporado, o pessoal que, é, já tem experiência com o concurso. O que que eles vão fazer? Eles vão fazer o Concurso CORE, a galera do Rio de Janeiro, né, passando nesses concursos midiáticos, que o Concurso CORE não é um concurso midiático, o Concurso do Conselho Regional dos Representantes Comerciais. Não é um concurso midiático, pouca gente conhece, é um público bem específico. Eu conheço porque eu já trabalhei ao lado, eu trabalhei no Conselho Federal dos Representantes Comerciais, então, conheço, já prestei até alguns serviços lá no CORE, né, mas é um público bem específico, é um concurso camuflado, e assim, se você contar com os benefícios, pessoal, você não vai ganhar mal, não vai ganhar mal, pessoal, não vai, não vai, levando em consideração o que você, o que está sendo exigido, o nível de escolaridade, pô, vale a pena fazer. Aí, o que que acontece? Você faz essa prova, outras pessoas vão fazer, e atender-se o que? A lista girar, a lista girar, né, a lista girar. A galera que passou no concurso unificado, não vai assumir no CORE. A galera que passou no TSE unificado, não vai assumir no CORE. Então, aí que mora a oportunidade. Esse concurso é bom você, óbvio, estar ali dentro do número de vagas imediatas, mas deixa no cadastro e vai fazendo outras provas. Funciona desse jeito, pessoal. Eu fiz o último concurso, no meu caso, fiz para TI, peguei em vez de TI, eu até passei, foi até a Banca Dédalos, Banca Dédalos, né. Passei ali, fiquei 25, 30, uma coisa dessa, mas eu já estava, estava bem encaminhado lá para o concurso CONFERES, eu fui para o CONFERES. O CONFERES ganhei mais, nível superior, um cargo mais técnico, e assim, tive ótimas experiências ali no CONFERES. Não sou mais do CONFERES, eu passei um dos concursos, quem me acompanha aqui sabe, né, quem eu sou hoje. E é um concurso escário, o concurso CORE. Você vai fazer já pensando em outro, não é um concurso para você fazer e relaxar. Tem que fazer outros, tá bom? Se você quiser maiores informações, você pode acessar o Transparência do CORE Rio de Janeiro, pode coletar informações, pode pedir informações. Eu mesmo andei pedindo algumas informações ali no CORE, referente ao concurso, assim que eles me responderem, eu volto aqui a falar sobre o assunto, tá? Você que vai fazer para assistente administrativo, você que está precisando de material de estudos, temos aqui a pochila para download, pochila muito boa, por sinal, o melhor material para você estudar. Aqui a gente defende os nossos materiais, o material que sim, ele é um material extenso, mas se você for estrategista, pessoal, passar o olho, não é um material para você ficar alisando, não, pessoal, é passar o olho, ter metas. 10 páginas por dia, 20 páginas por dia, 50 páginas por dia, é dessa pegada aí, pessoal. Aí se você botar, poxa, em 30 dias, quantas páginas vai dar? Eu lerei uma média de 20 a 50 páginas. Dá para você estudar tudo, tá, gente? Tem alguns exercícios comentados também, focados na banca organizadora. Vale a pena, pessoal. Se você quiser ver por dentro, está aí o link na descrição dos meus comentários, download está liberado. É de graça, pessoal, não existe almoço grátis, fuja das enganações, e é isso, tá bom? É isso que eu tenho para falar, é um concurso que vale a pena. Muita gente vai chegar no seu ouvido e falar que não vale a pena fazer o concurso do COLE, mas vale a pena, não fica... Uma, ninguém precisa saber que você está fazendo um concurso público. Ninguém precisa saber, tá? Porque o que tem aí de sabotadores, que ao invés de ajudar, né, quem você menos espera, que acaba te humilhando, acaba, né, te dando punharada por trás. Bom, é isso que eu tenho para falar. Deixa seu like, seus comentários, e até o próximo vídeo. Vou nessa, eu fui.